Olá para você que acompanha o Digitalks, aqui ao meu lado é um prazer conversar com Roberto Mamelli, ele que é o CTO da Simpla, uma das maiores empresas aqui do setor no Brasil. Roberto, seja bem-vindo ao Digitalks. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom, você está aqui no evento para várias apresentações sobre tecnologia, e é um pouco disso que eu quero pegar de você. A gente sabe que existem várias inovações surgindo aí no mercado, e o setor de tiqueteria não pode ir para isso. Bom, você como CTO da Simpla, quais são essas novas tecnologias que você está tentando implementar ali na empresa? Provavelmente AI, algo que você deve estar cansado de escutar, e também outras novas assim, como blockchain, eu vi que tem algo diferente por aí. Claro. Bom, a gente tem muitas frentes de inovação, a CTO é muito orgulhosa de fazer parte da transformação da indústria e do mercado, se compromete com isso. Eu, pessoalmente, entrei na Simpla com essa missão, depois de muitas outras experiências, e principalmente, claramente, tem muito interesse na blockchain, porque é uma das tecnologias mais recente, junto com a AI, inteligência artificial, e tem também a parte na frente de Web3, tecnologia de Web3 que a gente está olhando. A ideia é que tecnologia é um instrumento, mas o resultado que a gente quer criar é experiências para os nossos consumidores, a melhor experiência para os nossos produtores, para os nossos clientes, porque, no final das contas, quando você pensa em transformação digital, o que é transformação digital é pensar ao cliente, primeiro, e também a experiência, não só do ponto de vista de produto, algo que para mim é muito importante, porque talvez não sou um CTO tradicional, no sentido de tecnologia pura, para mim, tecnologia, como falei, é um instrumento, no final das contas, tudo é produto, tudo é experiência, criação de experiência, então, esse é o meu papel, esse é um pouco a minha visão de como lideram essa área, não só dentro da Simpla, mas também na indústria. Talvez essa sua visão sobre a tecnologia como ferramenta para potencializar os humanos seja um dos motivos aqui de todo o sucesso. Exato. Parabéns. E você falou sobre tokenização, blockchain e até Web3, como é que isso se traduz hoje nos negócios da Simpla, o que tem a ver Web3, o que estão levando de projetos e como é que a tokenização está chegando aí no mercado? Claro. Quando eu olhei a tecnologia da blockchain, na verdade foi mais uma consequência do que o que originou o processo de decisão, no sentido que a gente, eu pessoalmente, escuto muito as dores dos nossos clientes, escuto as necessidades, as demandas que vêm dos nossos clientes, lembrando que os nossos clientes são tanto os produtores quanto os consumidores que participam dos eventos que foram produzidos por produtores, organizados por eles, e tem três dores principais que eu posso resumir a questão, primeiro, segurança, segurança em termos de informação de dados, segurança em termos de transações de pagamentos, segurança em geral, até dentro dos eventos, é algo que a gente se preocupa muito com isso. Então, olhando para isso, segurança e transparência dessas transações, a gente é cobrado também pelos órgãos regulatórios, e acho que esse é um comprometimento constante da gente em termos de AGPD, em termos de PCI, em termos de privacidade de dados, segurança das informações, e também segurança das transações de pagamentos que a gente movimenta em termos de dinheiro, dentro também da comunidade, da comunidade desse mercado. Então, para mim, blockchain foi a resposta moderna e mais interessante, acho mais promissora de como endereçar esses problemas. claramente, tem outras empresas que resolvem isso de forma incremental. A gente decidiu de tomar um passo mais, um passo mais ambicioso, mais longe, com uma tecnologia que não foi ainda, que até agora não saiu de nicho, como você falou, na mídia nichada, né? Cripto, NFTs e esse mundo muito de gamers e muito nichado. Então, acho que foi para nós, para Simpla, para mim, foi um pouco um passo ambicioso de fazermos, que acredito muito que vai criar um valor constante no futuro de muitas oportunidades, e que gerou também o apoio e o interesse também dos fornecedores dessa tecnologia, que estão procurando uns casos, estão procurando o uso dessa tecnologia fora desse mercado lixado, tentando, de novo, democratizar e socializar mais essa tecnologia que tem muito valor. Mas a gente está vendo essa movimentação, principalmente ao redor de AWA, a gente vê que o Banco Central tem muito interesse, está participando muito dessa inovação, e a gente acredita que para Simpla é a melhor tecnologia para aplicar em um dos ativos mais relevantes, mais de interesse de massa, que são os ingressos, que é um ativo de muito valor. Você falou do exemplo de um show da Teno Switch, são ingressos de muito valor, tem uma economia ao redor dela, que é uma economia, por enquanto, insegura. Então, a gente quer resolver e endereçar esses pontos. E o segundo ponto que tem a ver muito com blockchain, que é essa questão de transparência, transparência de quem é o titular desses ingressos, transparência sobre as transações ao redor desses ingressos. Então, tem muitas coisas que a gente pode falar. Isso vai facilitar muito o mercado, a gente vê muitas reclamações sobre isso, né? Maravilhoso. Vocês estão levando uma inovação, usando a tecnologia para resolver uma dor ali do cliente. E a questão da AI, que está sendo muito falada hoje, tem empresas que já estão trabalhando com ela há 12 anos, mas popularizou, acredito, em 2023. Não sei se você pensa assim também. Sim. Blockchain estão arriscando uma tecnologia que está no futuro. Isso é legal. Estou saindo na frente sobre isso. Parabéns. E essa questão de tecnologia, a gente está falando aqui, olhando para a tecnologia. O Roberto já falou que não é um setor tradicional, né? Ele não fala só de tecnologia. Na conversa aqui, na sua entrevista, ele já disse que também tem a questão do fator humano. Então, eu quero saber de você. Como que é essa questão do pensamento humano? Como é que o ser humano está dentro dessa tecnologia? O que você tenta defender lá dentro da Simpla? Bom, primeiro que, de novo, o que a gente está servindo aqui, né? Está servindo o nosso ser humano. Está servindo... Até é importante lembrar que eu falei que, para mim, o mundo dos eventos é o sistema linfático de uma sociedade. É onde as pessoas se conectam, onde as pessoas compartilham ideias, compartilham experiências e tudo. Então, eu acho que é o que permite essa conexão, né? Então, a gente tem uma responsabilidade como o Simpla. Temos uma responsabilidade muito grande de proteger e de segurar essas conexões e de criar e de poder ajudar a cadeia inteira do mercado. Porque, claramente, não é só quem vende os ingressos, mas, principalmente, os produtores que organizam todas as outras stakeholders e participantes dessa indústria. E a gente quer criar um ambiente de conexões entre eles também para poder proporcionar ao consumidor a melhor experiência possível. Isso tem a ver com personalização, tem a ver com proteção, como falei, voltando à questão de segurança. Então, é sobre o ser humano, no final das contas. E um dos princípios que a gente tem no nosso manifesto interno da Simpla é que a gente quer deixar o mundo um pouco melhor do que achamos. Mas, para mim, tecnologia é a forma que eu conheço como CTO, na minha experiência. Tecnologia é como poder fazer isso para, no final das contas, para o ser humano. Exatamente. Maravilhoso, Alberto. Foi um prazer conversar contigo. Rapidinho passou voando aqui essa conversa sobre tecnologia. Mas, para finalizar, assim como a gente faz com os nossos entrevistados, eu vou pedir para você dar uma sugestão para o nosso público sobre o que inspira o Roberto Mameli. O que você consome na questão de filmes, livros, séries, música ou pessoa que você pode indicar para quem está assistindo a gente? Bom, primeiro, eu tenho interesses muito recléticos. Então, para mim, tecnologia, primeiro, não é só um trabalho. Então, para mim, tecnologia é uma paixão. Então, quando eu trabalho, estou fazendo uma das coisas mais importantes, atualizando, atuando nas minhas maiores paixões. Mas tenho outros interesses, por exemplo, o interesse da academia, acho que a saúde mental e a saúde física vão muito juntos. Por isso que, na verdade, trabalhei, juntei e juntasse no começo, né? Porque a saúde mental, a saúde física vão muito juntos. Então, tenho esse interesse. e também essa participação de como a gente socializa entre nós. A gente é um ser de conexões, um ser humano. Então, tudo que permite conexões, para mim, é algo que me dá muita energia. Sou uma pessoa que prefere ficar entre mil pessoas do que ficar sozinho na frente olhando as montanhas. Mas essa é uma coisa pessoal. Boas recomendações. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima. Algum recado final? Acompanhe a Simpa, porque vocês vão ver muitas inovações. Espero principalmente inspirar as novas gerações que estão entrando no mercado de tecnologia. Aprende a tecnologia, trabalhe com tecnologia e acompanhe o que a gente está fazendo. Maravilha. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.